Olá, eu hoje fiz um novo vídeo, vim falar-vos sobre como rematar uma peça de tricô acompanhando os pontos. Eu já fiz dois vídeos sobre este tema, como rematar peças em tricô, e este não é nenhuma técnica em especial. Eu resolvi fazer o vídeo porque às vezes já há receitas que no final pedem para rematar a peça em tricô acompanhando os pontos. Para tal eu precisei de uma amostra aleatória com dois tipos de ponto, mas eu quero deixar bem claro que podia ser o mesmo ponto, podia ser outro tipo de ponto, poderia ser o que vocês quisessem, tá bem? Eu quero deixar bem claro que é só uma amostra, tá? Já, eu quero pedir desculpa, porque eu não tinha aqui nenhum novelo de lá comigo, ficaram todos em casa da minha mãe e como estamos numa altura em que não podemos sair para comprar, seja o que for, que não seja bem as essenciais, eu tive que utilizar o que tinha aqui em casa, para tal eu usei um fio de malha, daqueles que se usa para crochê, para fazer as cestas e então improvisei, tentei fazer tricô com este fio de malha e confesso que consegui, mas não se percebem os pontos, o que é normal, não é o material adequado. Aqui temos o ponto meia, aqui o ponto tricô, como podem ver, dá para perceber aqui através deste anelzinho, ou em português de Portugal o ponto liga e a minha amostra é essencialmente meia com tricô, meia com tricô, ou seja, o que eu fiz aqui, a minha amostra é o ponto barra inglesa ou barra inglês, ou o ponto inglês falso, há vários números, que significa que é uma carreira do ponto meia com outra de tricô e alternadamente. E então, para este tipo de remato, o que a gente tem que fazer é trabalhar o ponto como ele está, por exemplo, o primeiro como é meia, vamos trabalhá-lo em meia e os restantes exatamente igual, como é tricô o seguinte, vamos trabalhar o seguinte em tricô até ficarmos com dois pontos na agulha da direita, vocês já vão perceber. Este é tricô, vamos então rematar em tricô, rematar não, fazer o ponto de tricô e agora, como temos dois pontos na agulha direita, vamos então assim rematar e como passamos o ponto que está mais à direita sobre o outro, muito semelhante com os... o tipo de remato que já fiz em vídeo anterior. Peço desculpa estar a ter alguma dificuldade em fazê-lo, porque estou com a câmera no meio, está bem, mas em vossa casa vai ser um bocadinho mais fácil, e também porque este fio de malha também não facilita muito e foge um bocadinho. Ora, ficamos novamente com dois pontos e voltamos novamente a passar um ponto sobre o outro. No fundo, é sempre esta regra que nós temos que fazer, está bem, para rematar. Este tipo de remate é o ideal, e difere um bocadinho dos outros, é o ideal para locais que necessitem de alguma elasticidade, por exemplo, punhos de camisola, abainhas, golas, aquelas circulares, porquê? Porque é um remate que fica bastante elástico. Bom, estão a ver, este é o resultado. E é elástico, como eu estava a referir à bocado. Agora, continuam fazendo, como eu estou a explicar, até ao final da carreira. Quando ficarem os dois últimos pontos, eu volto aqui para vos explicar. Terminam os últimos pontos, até ficarem os dois na agulha. O resultado é este que estamos a ver aqui. Não é aquele fiozinho, porque é feito no fio de malha. Aquilo foi para rematar um fio que acabou no outro, que está a iniciar. Os dois na agulha direita. Então, finalizamos, como eu expliquei, passamos o que está mais à direita sobre o outro. O resultado é este. Agora já se consegue perceber, mais ou menos, que tipo de ponto é que eu estava a fazer. E, como podem ver, é bastante elástico. E já se consegue perceber que é uma carreira de ponto tricô, outro meia, depois de tricô. E depois cortamos aqui. E finalizamos, puxamos, como normalmente, e depois tentamos esconder a ponta que sobra. Se vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem o vosso gosto, o like, por favor. Comentem se tiverem alguma dúvida, que eu respondo sempre. Se quiserem ver algum outro vídeo sobre tricô, procurem aqui no canal, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais e inscrevam-se e ativem o sino para receber as notificações, por favor. Para não perderem nenhum vídeo novo. O meu muito, muito obrigada. Assim, estão também a ajudar a gostar do canal e a fazer com que o conteúdo seja visualizado por mais pessoas. Tchau.